Tá todo o jogo por dentro, olha aí. É, tem a roubada, Milene Fernandes, Milene Fernandes! Saindo ali dos pés da Júlia, a interceptação em cima da Samy, uma pancaraça da Milene Fernandes! E fazendo um golaço pra abrir o... Uma senhora pancada, e vamos ver de novo, ó, dominou, batizão e encheu o pé! Milene Fernandes...